Abertura Diga pra ele, esta noite Enquanto você está aqui O anjo do Senhor Está visitando a tua casa Eu quero ir de novo, dar uma chacoalhada Ele fala, se prepare Se prepare Porque quando você chegar em casa Você vai encontrar tudo mudado Quem trouxe Bíblia, Livro de Êxodo, capítulo 1 Deixa eu correr aqui Tanta gente boa aqui Quero louvar a Deus por esta oportunidade Mateus, muito obrigado, viu, mano Pelo convite, pastor presidente desta igreja Muito obrigado Está aqui, pastor Amores Seu filho que canta demais Álvaro Tito A grande referência para nós Estaremos juntos no Ministério Remba, dia 6 agora Você vai estar lá Eu vou ter a honra de pregar junto com você Livro de Êxodo, capítulo 1 Está aqui, meu pai Está aqui, meu pai, minha referência Meu pastor presidente está me acompanhando aqui Livro de Êxodo, capítulo 1, verso 12 Texto bem conhecido Livro de Êxodo, capítulo 1, verso 12 Quem achou diga graças a Deus Graças a Deus Diz assim o texto Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Jael Tanto mais esse se multiplicava e se espalhava De maneira que os egípcios se equiatavam Por causa dos filhos de Jael Verso 15 O rei do Egito disse As parteiras das hebreias Das quais o nome de uma era Cifra E o nome de outra era Apuá Quando ajuntaram-se no parto das hebreias E as vide sobre os assentos Se for filho Se for filho Se for filho Se for filha Deixa viver Olha pra cá, gente Eu não vou tomar o seu tempo O texto que a gente acabou de ler É um texto bastante conhecido Eu sei que você já ouviu vários pregadores Falar sobre esse texto E isso aqui não tem mistério Pra entender esse texto Faraó está sumindo o reinado Faraão sumindo o reinado E quando ele tem a visão Que o povo hebreu é maior que o seu povo egípcio Ele não vai ficar feliz Ele está sumindo o reinado E o rei que antecede vem a falecer Cujo nome era José Ele está sumindo este reinado E quando ele percebe Que o povo hebreu Cresce e fica forte Ele não fica feliz O que ele vai fazer? Ele vai convocar os seus saudades E vai dar a primeira ordem Qual é a primeira ordem? Olha O povo está crescendo O povo está ficando forte E eu não estou feliz Com o crescimento do povo Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão aflingir o povo A palavra aflingir dentro da Bíblia Tem alguns sinônimos Eu vou falar só de dois Pra não tomar o seu tempo O primeiro sinônimo da palavra aflingir na Bíblia É parar O segundo sinônimo da palavra aflingir na Bíblia É frustrar O faraó está vendo que o povo está crescendo O faraó está vendo que o povo está ficando forte E ele não está feliz com o crescimento do povo Você já parou pra perceber algo? Que quem não cresce não quer deixar você crescer? Você já parou pra perceber algo? Que quem não evolui não quer deixar você evoluir? O faraó está vendo que o povo está crescendo O faraó está vendo que o povo está ficando forte E está mandando bater no povo É mais ou menos assim O faraó está olhando pro povo e está falando Olha Eles estão crescendo demais Eles vão bater neles É mais ou menos assim O faraó está vendo que o povo está falando A igreja dele está crescendo demais Vão bater na igreja Vem parar O culto dele está lantando demais Vão bater até o culto parar Ela está crescendo demais Vão bater nela Até ela parar Mas vocês já haviam acreditado Que toda ação já não arreia? Vem comigo Toda ação já não arreia? A ação de faraó aqui no texto É parar o crescimento do povo Bater no povo Afringir o povo Afringir o povo Mas olha a reação de Deus Se você entender isso aqui Você vai dar uma arranjada de glória Para explodir aqui A ação de faraó É bater no povo Até fazer o povo parar Mas olha a reação de Deus no texto Mas quanto mais o afringia Tanto o povo descia Ele ficava forte A ação de faraó É parar o crescimento do povo É atrapalhar o crescimento do povo Mas olha a reação de Deus Mas quanto mais bate no povo Mais o povo desce É para a gente ficar do lado Pega na mão dentro do vácuo Dá uma chimpunhada na mão dentro do vácuo Fica no meu grilo Descanso o meu coração O que pode começar O que aconteceu é a hora errada Só porque mexeram em vocês Vai ser a cor que pode falar Você não percebe Eu tô falando pra alguém Que vai de lá Levante a mão Levante a mão Levante as tuas Não de uma fenda pro céu Porque eu deixo o danço Nessa mentira Pra te dizer Descansa alma E vai de lá 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 Pega na mão dentro do vácuo 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 Música 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 Música